E aí galera que assiste aqui o meu canal, hoje tem mais um episódio, mais uma cidade diferente pra caramba da minha volta ao mundo, é a imagem número 10, a imagem 10 que tá lá no episódio 32, se você ainda não viu o episódio, vai lá porque essa cidade que eu vou falar hoje tá lá, e tem mais 20 cidades pra você tentar adivinhar, e eu vou falar aqui no canal nos próximos 20 dias, é um episódio pra cada cidade, hoje é dia de falar então dessa imagem aí. Sabe onde é que fica isso aí? Esse é o Palácio Havamahal, Havamahal que significa Palácio dos Ventos, ou Palácio das Brisas, fica lá em Jaipur, na Índia. Eu vou falar um pouquinho então sobre Jaipur e sobre esse palácio, agora, aqui pra você. O Havamahal, esse palácio aí é realmente lindo, um ícone na cidade de Jaipur, que é considerada a cidade rosa do Rajastham, a cidade rosa da Índia, e a cidade é toda rosa mesmo, tem uma cor de arenito aí, principalmente porque o grande Marajá, que foi o imperador ali do Rajastham, o imperador dessa cidade, o Savai Pratap Singh, ele foi quem mandou fazer a cidade ficar toda rosa, tudo pra impressionar a coroa britânica, o príncipe britânico que visitou a cidade em 1876. E aí ele estipulou, pra impressionar esse príncipe, que toda a cidade fosse pintada da cor rosa, que significava, na época, boas-vindas, significava hospitalidade. E aí ele mandou fazer tudo rosa. E mesmo depois que ele morreu, já tem muitos anos isso aí, a esposa desse imperador, a esposa principal dele, resolveu permanecer com essa regrinha aí, e aí criou uma lei. Essa lei obriga todos os edifícios de Jaipur a pintarem suas fachadas de rosa. E aí é por isso que a cidade, que era pra ser toda diferente, toda colorida, hoje em dia segue essa lei, e todo mundo tem que pintar dessa cor do Hava Mahal. O Hava Mahal, o Palácio dos Ventos, são aproximadamente aí 953 janelas. E ele começou a ser construído em 1799. E aí tem todo o significado pra esse palácio ter todas essas janelas e entrar o vento ali. Ele é todo construído de uma forma que o vento circulasse todo o prédio, mesmo em todo o calor ali, dessa região do Rajastham, na Índia. O palácio tem cinco andares e cerca de 15 metros de altura. E ele tem toda a forma da coroa de um deus hindu, o deus Krishna. É a coroa dele que é simbolizada nessa fachada do prédio. Bem diferente. E aí tem todo um detalhe que esse palácio foi construído a pedido do Marajá, que era pra esconder ali, que era pra proteger as suas concubinas, pra proteger o seu harem. Então era um palácio onde as mulheres desse Marajá ficavam, centenas de mulheres, e elas podiam, dali do prédio, observar o que acontecia na cidade, por essas janelas, sem aparecer pras pessoas. Elas eram proibidas de aparecer em público. E é por isso que ele construiu esse palácio, pra que elas pudessem ter um pouco de liberdade, liberdade entre aspas aí, né? Pra poder ver o que acontecia ali na cidade. Elas ficavam ali por trás dessas janelinhas, que são chamadas de jarocas. Jarocas é o nome desses desenhos emaranhados nas janelas, onde essas concubinas, as mulheres do imperador, as mulheres do Marajá, ficavam ali por trás, vendo tudo que acontecia nas ruas em frente ao prédio, em frente ao palácio Hava Mahal. O Hava Mahal não é o palácio único, ele não foi construído ali de forma única. Ele é parte do Palácio Real. É onde a realeza morou por muitos anos, e ele era um dos prédios ali, ocupados por essa realeza. E o detalhe é que ele teve uma reforma, e aí colocaram umas janelinhas ali, colocaram vidro nessas janelas do Hava Mahal, e isso aí impediu a circulação dos ventos, pelo que ele era conhecido. Justamente o nome significava isso, e aí parou essa ventania, essas brisas pararam de circular por dentro do palácio. Invenção doida, né? Pra que botar o vidrinho, deixar lá aberto? E eu dei sorte, porque eu conheci esse palácio e muitas outras obras em Jaipur, porque era a cidade do Suresh. Meu grande amigo Suresh, que foi meu guia, o meu motorista na Índia, e também me mostrou um pouquinho da sua cidade. Ele morava lá, me levou pra vários lugares. Um grande abraço pro Suresh. Se você também quer conhecer Jaipur, o Rajastham, ou quer fazer um passeio por toda a Índia, contrata o Suresh pra ser o seu motorista, o seu guia. Eu vou deixar aqui o site dele, o site que eu ajudei a fazer. Eu mudei a vida desse cara aí, fazendo o site dele, o TripAdvisor. A gente criou uma empresa pra ele quando tava lá, e ele hoje em dia trabalha, tem alguns funcionários, e ele adora receber brasileiros. E ele monta um esquema bem bacana pra você. É só falar que você conhece o Cristiano Prata, que eu tenho certeza que ele vai te tratar muito bem. Vai te recepcionar lá na Índia, com toda a amizade que esse cara tem. O Suresh, ó, gente boníssima. E o site dele é o India Car & Tours. Eu vou deixar aqui agora pra você, e vou deixar na descrição do vídeo também. Se você pensa um dia em conhecer a Índia e quer ir tranquilamente, pode contratar o Suresh, que é de confiança, o cara que eu acredito muito, e é meu amigo. Pode falar meu nome pra ele, que você consegue até um descontinho aí, consegue algum passeio bem diferente. Quem sabe você pode ir até na casa dele, num jantar especial que a esposa do Suresh prepara. Eu indico muito, e vai lá em Jaipur, conhece o Hava Mahal, conhece várias outras obras, tudo ali nas abas do Suresh. E aí, gostou de conhecer um pouquinho do Hava Mahal, o Palácio dos Ventos, lá em Jaipur, na Índia? Essa cidade é bem diferente, a cidade cor-de-rosa é bem especial, única na Índia. Se você for com o Suresh, então, fica ainda mais exclusiva a sua visita à cidade. Se você gostou, então, dessa dica de prata, dessa cidade que eu mostrei hoje, deixa aí, então, o seu joia, o seu like, pode compartilhar à vontade, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ainda tem 20 cidades, 20 atrações e experiências para eu mostrar aqui para você. E se você quer saber quais são as próximas cidades que eu vou contar aqui, é só assistir o episódio 32 aqui do meu canal. A gente se vê amanhã, então, em mais uma experiência sobre Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prata. Comigo, Cristiano Prata.